Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um pouquinho das roupas que eu trouxe lá de Orlando aonde eu comprei, quais os valores e etc. Então, se você quiser acompanhar, vem comigo pra você não perder nadinha. Bom gente, antes de eu começar a passar pra vocês as roupas, eu esqueci de mostrar no outro vídeo duas coisinhas que eu comprei e que eu acabei não passando lá. Que foi esse estojinho aqui da Kipling, que é minha mãe que comprou pra mim, na verdade. Esse estojinho ele saiu por 25 dólares e eu achei uma gracinha, eu amo as coisas da Kipling, são super duradouras, eu tenho uma bolsa que eu comprei da outra vez. Que a bolsa está novíssima e aí eu acabei comprando pra levar pra faculdade esse meio rosezinho e eu achei uma gracinha também. Outra coisa que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês foi a minha queridinha da minha mochila que a minha mãe comprou pra mim, na Forever 21 também. Ela pagou 28 dólares e eu amei a cor, eu tô apaixonada por essas coisas mais metálicas, sabe? E aí eu acabei pedindo pra ela e ela me deu de presente. Então, muito linda também, amei. Vamos começar falando então da blusa que eu comprei na Forever. Que foi essa blusão aqui, azul, com pecs. Olha. Eu achei muito linda essa blusa, muito linda, muito... Eu fiquei apaixonada quando eu vi e aí eu optei por trazer pra mim. E ela eu paguei 30 dólares, 29.99. Mas as taxinhas devem ter saído uns 31, 32. E ela é muito bonitinha, eu gostei muito dela, ó. Ela tem o elastiquinho nas mangas e na parte de baixo também. E eu gostei bastante, estou apaixonada. E da Forever foi só essa blusinha que eu trouxe, sem contar os acessórios que eu peguei também. Na Adidas, vamos começar pelo tênis que eu comprei. Que eu tava querendo há um tempinho já. E aí, acabei comprando lá, que é esse Superstar. Ele, gente, eu peguei o número 35, referente ao Brasil, mas ele é na... Deixa eu ver, eu nem sei qual que é o número lá. Eu me enganei em 5, eu não tô achando aqui. Foi 5,5, tá? E é referente ao 35 aqui do Brasil, porque o 36, que é o meu número, realmente ficou um pouquinho grande. Então eu apaixonei nesse tênis. Eu paguei nele 70 dólares na Adidas Botilete. Eu acho que foi do... Acho que foi do... Acho que foi do Vyland. Não me lembro, mas eu coloco aqui pra vocês, tá bom? Junto com o meu tênis, eu comprei esse blusão rosa florido. Inclusive, até coloquei uma foto lá no meu Insta, quem quiser ir lá, dar uma olhadinha, aproveitar e me seguir já. Eu comprei ela bem grandona, que é pra ela ficar cobrindo shorts, fica bem moleca mesmo. E eu amei, amei a estampa, essas florzinhas, eu achei a coisa mais linda. Inclusive, a minha mãe acabou comprando um igualzinho meu. A gente andou de par de valsa lá. E esse blusão, ele tava por 40 e poucos dólares, ele tava saindo por 29 dólares. Então o preço valeu super a pena e eu fiquei apaixonada por ele. Apaixonada mesmo. Na Adidas também, eu comprei esse moletom preto, que eu adorei. E o preço dele eu amei mais ainda, ó. Esse moletom aqui. Com a toquinha. Ele saiu por 19 dólares. Ou seja, muito barato, tava mais barato que o da Gap. E aí eu acabei pegando um pra mim. E eu me arrependi de não ter pego mais, tinha várias cores. Aí eu acabei pegando só o preto. Mas, tudo bem, né? Na Aero, eu fiz uma das maiores comprinhas. Tava muito bom o preço lá, inclusive a loja tava super cheia. Eu comprei essa calça jeans de cintura alta, ó. Ela é bem simples, escura. De cintura alta. E eu paguei nela 18 dólares e 60 cents. Então assim, o preço tava muito bom. Eu gosto mais da calça de cintura alta. Eu não uso mais a cintura baixa. É bem difícil. Então como só tinha essa cor da cintura alta, eu acabei comprando uma só. Porque se tivesse outras cores, com certeza eu teria comprado mais. É uma calça muito boa. O elástico dela, ela veste super bem. E, infelizmente, só tinha essa cor. Então não adianta comprar duas da mesma cor, né? Aí eu acabei comprando uma só. Lá tava uma promoção bem legal. Que você comprava uma coisa e ganhava duas. Então eu acabei comprando essa blusa aqui pra mim. Que eu achei muito bonitinha. Bem soltinha, ó. Essa blusinha aqui. E ela tem a toquinha também. Eu achei ela muito bonitinha. E nela eu paguei 39 dólares e 50 cents. Ela tava um pouco carinha perto das outras coisas. Mas eu achei ela muito bonitinha. E como tava assim, você compra um e ganha dois. Aí com ela eu acabei ganhando esse vestidinho. Inclusive as fotos também estão no meu Insta. Foi o vestido que eu fui pra Universal. Se vocês quiserem ir lá dar uma olhadinha, ó. Eu achei ele bem bonitinho pra usar com tênis, com sapatilha e etc. E eu acabei ganhando ele pela compra da blusa. E ganhei também pela compra da blusa essa blusinha listrada, basiquinha. Eu também achei uma belezinha. A golinha dela é um pouquinho mais alta. E eu gostei bastante. Então eu acabei comprando essa aqui. E ganhei esses dois aqui. É uma loja que tava mais valendo a pena pra comprar roupa lá. Aí lá também eu comprei as camisetinhas. Também estava assim. Você compra uma e ganha duas. Aí eu comprei essa aqui cinzinha com detalhe rosa. E eu ganhei duas. Só que uma tá lavando que eu acabei usando. Então depois eu coloco pra vocês aqui. E aí ganhei essa aqui. Bem bonitinha também. E a outra que eu comprei é branquinha. E como é branca, né gente? A gente usa uma vez e põe pra lavar. E eu não reparei que tava lavando. Então depois eu mostro ela se vocês quiserem. Na loja Whitsill. Eu não sei se é assim que fala. Mas ela era lá no Telet também. Eu acabei comprando esse body aqui. Que ele estava saindo por R$16,95. Ele tem esse detalhezinho aqui, ó. E as costas dele é todinha aberta. Eu achei muito lindo. E lá tava com uma promoção assim. Você comprava um. E o de valor mais baixo saía por R$5. Então eu comprei esse body por R$16,95. E aí comprei essa blusinha preta aqui. Por R$5. E ela é muito bonitinha. Que fica já o colarzinho, sabe? Eu achei ela muito fofinha. E aí ela acabou saindo por R$5. Na mesma loja também. Eu comprei essa jaquetinha aqui. Que eu estou apaixonada. Deixa eu só fechar que ela tá aberta. Ela fechadinha fica melhor pra mim mostrar pra vocês. Ela é toda brilhosa. Não sei se vai dar pra aparecer aí. Cinzinha com preto, ó. Toda brilhosinha. E a história dessa jaqueta é engraçada. Porque lá tinha umas peças que estavam 4 peças por R$20. Só que eu não encontrei mais nada. Eu acabei encontrando só essa aqui. E aí eu conversando com a minha irmã. Minha irmã escolheu mais 3. E aí a gente resolveu passar tudo junto. Então pra mim essa blusinha, ela saiu por R$5,00 essa jaquetinha. Então também saiu muito baratinha. R$5,00 e uns quebradinhos, né? E valeu muito a pena. Eu achei ela linda, linda, linda. E eu também usei no parque. Se você quiser dar uma olhadinha aí no meu Insta. Na Tome, eu comprei duas blusinhas só. Não tava tão barato as coisas na Tome dessa vez. Comprei esse cardigazinho aqui rosa. Sweater, né? Que fala. Não sei. Essa blusinha rosa de manga comprida. Eu gostei muito da cor. Eu comprei mais pela cor. Porque ela só tem um negocinho aqui, né? Da Tome. Nem parece direito. Mas eu amei a cor. E a malha dela também é muito gostosa. Se eu não me engano, ela foi R$20,00. Essa blusinha aqui. Essa rosa. E eu peguei também a listradinha do mesmo modelo, ó. Só que ela é um listradinho cinza com azul marinho. E ela também foi o mesmo preço. Eu acho que foi uns R$20,00. Eu não lembro certinho. Acabei esquecendo de marcar pra vocês. Porque como foi a última loja que eu fui, já tava meia voada. Mas foi na faixa de R$20,00, R$22,00 também. Pra finalizar na Gap. Tem algumas coisinhas que eu comprei lá também. Comprei essa calça de moletom. Bem confortável. Só que eu fiquei bem triste. Porque ela ficou meio grande. Eu vim com ela embora dos Estados Unidos pro Brasil. E ela ficou meio grandinha. Ficou caindo. Então eu vou ter que pedir pra dar uma apertadinha nela. Mas ela é muito confortável. Eu gostei bastante dela. É um moletomzinho pra usar. E é muito gostosa ela. Eu paguei R$26,00. Tava R$26,00. Aí a taxinha, né? Mais a taxinha. Saiu um pouquinho mais. Na Gap também eu comprei essa blusinha azul aqui. Esse azulzinho bebê. Comprei mais pela cor. Porque eu achei muito linda. Ela não é o tecido do moletom. Ela é um pouquinho mais fino. E ela eu paguei R$39,99. Eu achei muito bonitinha a cor. E eu amei essa blusinha com o gap. Com brilhinho. Tá vendo? Eu achei muito linda. Aí dos moletons eu acabei comprando só dois. Porque dessa vez tava um pouquinho mais caro. E da outra vez que eu fui eu também comprei bastante. Eu comprei esse tom aqui. Que é um vinho. Eu achei muito linda a cor. Aí eu acabei trazendo esse. E o azul marinho. Que da outra vez eu não comprei azul. Aí eu optei por trazer um azul marinho. E eles estavam saindo por R$20,00 cada moletom. Então eu acabei trazendo só esses aqui pra mim. E também teve as comprinhas que eu fiz pro Marcelo. Só que infelizmente eu já entreguei pra ele. Eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida. Quiserem perguntar alguma coisa pra mim. Referente a compras. Como que funciona. Deixa aqui nos comentários. Ou manda um e-mail pra mim. Que eu vou procurar responder todos vocês. E deixa o seu like aqui no vídeo. Se você gostou. Compartilha com seus amigos. Pra ajudar na divulgação do canal. Que isso é muito importante. Ativa o sininho de notificação. Pra sempre estar chegando os vídeos novos. Pra você aí na sua casa. E um grande beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!